Apenas 5 minutos foi o tempo que o zagueiro Fábio Henrique ficou em campo até sofrer uma grave contusão no joelho. Mas quem andou se complicando com grandes erros foi o Cruzeiro, como no pênalti desnecessário de Batatais, bem cobrado por Eric. E na expulsão de Luizão. Alex empatou o jogo numa cobrança de falta. E de cabeça Batatais virou o placar. Com a expulsão do lateral Alex, a partida parecia ter se tornado tranquila. Mas no fim do primeiro tempo, em outra falha da defesa, Jailson deixou tudo igual. A gente entrou desligado, né? Deveríamos ter começado o jogo como aconteceu no meio do primeiro tempo. No segundo tempo, o time começou a se reabilitar nessa jogada de Maurinho. 3 a 2. E com a ajuda do meio campo, nem ficou tudo fácil no incrível gol contra 4 a 2. Poderia ter sido demais se Alex Zabal não tivesse desperdiçado esse gol imperdível. Menos mal, o Cruzeiro já estava classificado. Conseguimos aí um resultado que vai ser muito importante, que anulou a segunda partida.